O que você está fazendo? Bom, eu sou Ivanindo dos Santos, nasci na favela do Esqueleto, onde é o Erge hoje, na Mangueira. Fui aluno da FUNABEM durante boa parte da minha vida. Quando saí da FUNABEM fui operário, depois obviamente fui funder a associação dos ex-alunos da FUNABEM com outros companheiros. Depois, nesse período, entrei na faculdade da FUNABEM para Notre Dame. Formei na Notre Dame em educação, pedagogo, profissão. E sempre fui militante do movimento negro, depois nós criamos o SEAP, uma trajetória longa, a luta pelos direitos humanos. Fui a pessoa que formulei a primeira secretaria de direitos humanos com a minha equipe aqui no governo Garotinho. Fui o subsecretário de direitos humanos. Até hoje tem direitos humanos que são realizados no Estado. A partir dessa primeira experiência, sempre estamos com... O que consiste é o trabalho da Comissão de Intolerância Religiosa? O combate. Bom, a comissão, ela se forma em 2008 a partir de um fato, de uma matéria jornalística que aconteceu falando sobre que traficantes que se diziam evangélicos, imagina isso, traficantes que se diziam evangélicos, começou a expulsar da Ilha do Governador e de outras áreas populares as religiões de matriz africana, Umbanda e o Candomblé, aquilo no mundo sul. Então, isso houve uma mobilização muito grande por parte dos religiosos. Ela é uma caminhada democrática. Ela não é para cessear ninguém. Ela é uma caminhada que diz que se por um lado você tem um sentimento na sociedade de um grupo religioso que acha que se você não ler na cartilha dele, você não vai para o céu, ou melhor, também não vai ter uma vida melhor na terra, porque não é só o céu mesmo, porque os caras no fundo querem cessear direitos, num Estado que é laico. A nossa é o contrário, é democrática. Cabe todo mundo, até quem não acredita em Deus. Porque a imagem que você tem de religioso na sociedade brasileira é a imagem de um grupo que é homofóbico, racista, tudo que é ruim, que não está escrito nas escrituras, defendem. E o outro grupo que é o contrário, o próximo mate mesmo, o que está até bem dito. É engraçado, nem somos cristãos, mas no fundo é isso que nós pensamos, o respeito ao outro, a sua identidade, a sua identidade cultural, religiosa, ou não ter religião, a sua forma de se colocar no mundo, é diferente. Então, são esses dois, eu acho, projetos que estão gestados na sociedade brasileira. E nós temos que, na verdade, tocar no coração das pessoas. E, por outro lado, também não generalizar, porque nem todos desses grupos evangélicos são dessa forma. A grande maioria é silenciosa, né? Na verdade, tem vários pastores de religiosos que não pensam dessa forma. E, às vezes, não tem espaço na sociedade para se colocar. No nosso lado, acabam se colocando. Então, a nossa ideia não é ser contra uma religião, é ser contra um pensamento conservador, fascista, que é um risco para a sociedade, para a democracia brasileira. Nós fomos o primeiro grupo a transformar direitos humanos em direitos dos marginalizados, dos ferrados, porque até então eram dos presos políticos. Até os anos 70, 80, eram dos presos políticos. Foi essa instituição aqui, ó. Com o caso Acari, com o caso que começou a dizer que tinha desaparecido também de Acari, preto, sempre existiu, entendeu? A chacina, não sei o quê, foi a partir daqui. Daqui. Quem estudar qualquer... Nenhuma luta social, você acha que o resultado é já. Quem pensa em luta assim, pensa errado. Até algumas coisas eu já consegui vir no movimento negro, né? Porque eu achei que não ia ver, já estou vendo. A negada está na faculdade, né? Achei que não ia ver, né? Fruto de luta nossa. Então, antes falando, mas o direito dos humanos é mais complicado ainda, porque ainda na sociedade de concepção, porque o direito dos humanos é o direito de bandido. Isso foi construído de forma eficiente no imaginário. É assim que se pensa. Então, você é muito reverterista, leva um tempo. Você tem que dar o protagonismo com o lugar de negra, porque o racismo ainda tem disso, né? Ele nega o protagonismo desses grupos. Ou é a academia...